Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Pessoal, a gente está trazendo sempre a atualização do que está acontecendo com o Anderson Torres e dessa vez a gente traz uma matéria do R7 para vocês, tá? A polícia militar, porque o Anderson Torres está preso dentro do quartel da polícia militar em Brasília e ontem o Sanderson, que é deputado federal, fez uma visita, falou da situação deplorável que o Anderson Torres encontra-se preso lá de forma injusta, de forma ilegal. E a PM agora vai avaliar se ele pode ser transferido para a ala psiquiatra do presídio no Distrito Federal. Então ele vai sair ali do batalhão da PM, onde ele se encontra preso, e vai ser transferido para a ala psiquiatra lá da Papuda, tá? Então ele vai ser definido para lá. A Secretaria de Estado e Administração Penitenciária, que é o CEAP, do Distrito Federal, passou ao Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal a responsabilidade de avaliação sobre a necessidade e as condições de transferência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ao hospital psiquiátrico, que fica lá no Complexo Prisional da Papuda, lá dentro do Distrito Federal mesmo, tá, pessoal? O Alexandre de Moraes, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou que a CEAP responda os questionamentos sobre as condições em que Torres se encontra e vê se considera conivente ou suficiente a transferência do Anderson Torres. Vamos entender alguns pontos aqui que precisam ser levantados de forma importante, pessoal. Não há justificativa da prisão do Anderson Torres. Tendo em vista as condições psicológicas e de saúde que o Anderson Torres passa, que já foi atestado, inclusive, por um perito forense, esse homem tinha que ser posto em liberdade, tinha que ser colocado em liberdade até porque ele não apresenta risco nenhum para qualquer tipo de fiscalização, de investigação, nada disso, nada disso. Então ele foi preso sem ser analisado demais provas, de forma quase que política, sem sentido, ilegal, é isso que alega a sua defesa e, enfim, a gente vê que os anais da história vão mostrar muita coisa para a gente. Dentro desse assunto ainda, a gente vai trazer uma matéria também da Jovem Pan, que fala que o Fachin votou para tornar réu mais 200 denunciados pelos atos de 8 de janeiro. Dentro do placar, nós temos 298 presos, já foram liberados alguns, tá? Mas agora, mais uma leva de manifestantes foi tornado réu. Agora eles já respondem o processo na condição de réu. Anteriormente, o ministro Dias Toffoli já também tinha votado em favor de tornar os denunciados réus e agora teve o julgamento por parte do Fachin, que já determinou também a denunciação e tornar réus esses manifestantes. A grande questão aqui é, será que alguém tem dúvida que o STF vai votar em peso? Com exceção de Nunes Marques e com exceção do André Mendonça, que já se manifestaram dizendo que não há sequer competência do STF. E eles estão certos. Isto não é competência do STF. Os ministros Marques, Nunes Marques e André Mendonça estão corretos. Não é competência. Tanto que a Defensoria Pública usou esse argumento justificando que não é competência. Não é o STF que tem que analisar isso. Isso tem que ir para a primeira instância, tá? Tem que descer, tá? Perdão, tem que ir para a Justiça Federal. Tem que estar na Justiça Federal e não na mão do STF. Bora trazer mais uma publicação para vocês aqui. Uma publicação do Mário Frias, que vem trazendo bastante recortes, né? Ele postou o seguinte. A diferença é enorme. O Brasil já sente o impacto desse desgoverno. Vivemos bons tempos sobre o comando do presidente Bolsonaro e Paulo Guedes. Hoje, só nos basta lamentar. E ele colocou uma matéria da Agência Brasil aqui, que diz o seguinte. As contas públicas ficaram positivas em 4,3 bilhões em março, diz o Banco Central. Isso aqui foi publicado em 2022. E aí ele traz um recorte agora do Terra Brasil Notícias, que diz o seguinte. O governo Lula tem rombo de 7,1 bilhões nas contas em março, diz Tesouro. Então, ele fala, nós avisamos. E é uma diferença de gritante aqui sobre o rombo que tem em relação ao ano passado. Lembrando que o ano passado ainda, o governo vinha acabando de se recuperar de uma pandemia. Muito grave tudo isso. Matéria que eu trago para vocês agora é do Conexão Política, pessoal. Lula volta a instigar a militância para que pressione as autoridades em suas residências. O governo Lula, o Lula em si, ele disse que não adianta mais o sindicato e a sua militância ficar indo para Brasília para fazer pressão, pressionar e fazer barulho do lado de fora do Congresso, que isso já não resolve mais. E realmente isso é uma coisa do passado. Hoje a pressão é nas redes sociais, aquela pressão de caravanas e manifestações lá no Congresso, isso não traz resultado mais, isso não resolve mais. Hoje o que resolve, segundo Lula, é ir para a porta da casa dos parlamentares, importunar os parlamentares e fazer barulho e tirar o sossego deles. Pois é, numa outra fala que Lula tinha dito, bem semelhante a essa, ele tinha usado um tom bem mais agressivo, bem mais agressivo, em relação a esses militantes irem nas casas e tirar essas pessoas da casa, até agir com violência ou algo nesse sentido. Então, ele brandou um pouco a sua fala, mas o teor é o mesmo, tá certo? Bora lá, pessoal. Mais uma coisa aqui para vocês, também do Conexão Política. Fernandes virá ao Brasil para falar com Lula sobre a crise argentina. Então, o presidente da Argentina, que é o Alberto Fernandes, vem ao Brasil para pedir socorro ao Lula sobre a crise argentina. A Argentina hoje, que está passando por uma situação tão difícil pela implementação de pautas esquerdistas, que tem hoje uma taxa de juros de mais de 80% e vai ter aumento agora de novo, que tem uma inflação que passou do 100% ao ano, ou seja, está descontrolado. E agora anunciou mais uma medida que, sem sentido, vai deixar o dólar de lado, vai negociar só com base na moeda chinesa. É. Políticas econômicas ruins levam o povo à miséria. Políticas econômicas ruins colocam as pessoas na miséria. E isso é muito, muito grave mesmo. E a gente espera que o Brasil não chegue nessa situação. Mas essa vinda do Alberto Fernandes ao Brasil prepara o seu bolso, tá? Que o Lula não vai deixar de fazer afagos nos seus amigos esquerdistas por causa de ideologia, não. Vai chegar, sim, ajuda financeira. E quem vai bancar isso é você e eu, que já estamos pagando o dobro de impostos depois que o Lula entrou. Nós já estamos pagando mais impostos. E o déficit está aí, grande. Então, grave demais tudo isso. Matéria do jornal Metrópolis, pessoal. Assim, tem cada coisa que a gente tem que ouvir que chega a ser piada, né? Chega a ser ridículo. O Henrique Vieira, que é um pastor comunista e esquerdista, como se Marcos não condenasse a religião, ele explicou em documento que Jesus legalizaria a maconha. Se você brincar, ele fala até que Jesus usava, né? É uma coisa que a gente tem que ler que, assim, é o cúmulo do ridículo. O deputado, o pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, considera que Jesus Cristo seria a favor da legalização da maconha e contra a política proibicionista do Estado brasileiro, que para ele causa aumento da violência e encarceramento em massa do povo negro. Pois é, mas, assim, o pior de tudo é saber que ainda tem gente que não tem muita massa encefálica cinzenta que acredita nesse discursinho esquerdista, esse discursinho mais tosco, né? Mais torpe. Essas pautas ideológicas ridículas. Poxa, Jesus a favor da maconha. É pra acabar, né? Mas tá bom, não sei o que é pior. Se é ele que é deputado ou se quem votou nele que acredita que Jesus liberaria maconha no Brasil. Né? Fazer o quê, né? Ah, fazer o quê? Tem hora que dá vergonha de ser brasileiro. Tá certo? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Deus abençoe muito. E até o próximo vídeo. Grande abraço. E até o próximo vídeo.